Foi incrível, porque pra mim foi uma noite gloriosa, eu tive com a Leilani Novart aqui no palco e foi uma delícia fazer, eu me senti em casa, foi um bate-papo mesmo, eu não sou uma pessoa de inventar coisas, sentar aqui, contar um pouco da minha história, cantar as coisas que eu traduzi, que eu cantei durante a vida, foi uma sensação incrível, foi um presente, eu ganhei de presente do Miranda essa oportunidade de estrear essa noite aqui do Cantos e Contos e foi muito bonito, muito bonito. Olha, a nossa vida, os artistas, eu acredito nisso sinceramente, a gente mata um leão por dia, especialmente quem faz teatro. Fazer sucesso é apenas um momento, a gente faz sucesso sim, a vida foi muito generosa comigo, eu fiz muitos sucessos, mas eu posso cair a qualquer momento, esse é um bom momento, até anteontem não estava tão bem, a gente vai fazendo coisas legais, estar no Miranda, que é uma casa que eu gosto muito e que eu venho o ano que vem fazer alguma coisa aqui, um pouco mais elaborada, vai ser uma surpresa pra vocês aí, mas eu vou, a gente vai fazer, eu e Charles Miller vamos produzir uma coisa especialmente pro Miranda e que eu acredito que vai ser um sucesso, mas olha, sucesso é um leão por dia mesmo, a gente nunca tá, a gente nunca tá no lugar, a gente tem que batalhar por ele todo dia. Miranda, a gente mais perto de você. golação 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 A CIDADE NO BRASIL